E o prazo para fazer a declaração do imposto de renda termina no próximo dia 30, mas segundo a Receita Federal aqui em Goiás, ainda falta muita gente para enviar os documentos. O número de contribuintes acessando o site da Receita Federal reduziu consideravelmente se compararmos com o ano passado. O balanço feito pela Receita mostra que dentro de uma expectativa de 32 milhões de documentos a serem entregues, pouco mais da metade, 18 milhões, foram declarados. Aqui em Goiás, a situação não está muito diferente. A expectativa de 1 milhão de declarações a ser entregue, até o momento foram 621 mil, para ser mais exato. E isso corresponde a 62, menos 63% do total, ou seja, ainda temos 37% das pessoas para entregar nessa reta final. Com a prorrogação do prazo de 60 dias devido à pandemia do novo coronavírus, os contribuintes ganharam mais tempo para se organizarem e fazerem de forma correta a declaração do imposto de renda referente ao ano de 2019. Mas na prática, não é isso que está acontecendo. As pessoas se acomodaram de tal forma que houve um período que praticamente ninguém entregou a declaração do imposto de renda. Agora que retomou, mas um vítima ainda bastante lento. Então é bom salientar que a Receita Federal não vai prorrogar novamente e a pessoa que não entregar a declaração até as 23 horas e 59 minutos do dia 30 de junho estará sujeita a uma multa de 1% ao mês, que é o prazo do imposto de renda devido, sendo que a multa mínima é de R$ 165,74. É preciso ter atenção, porque a Receita Federal já sinalizou que não vai prorrogar o prazo outra vez. Sendo assim, a data de declaração se mantém até o dia 30 deste mês. Quem não fizer vai ter que pagar uma multa que varia de R$ 165 até 20% do imposto devido.